Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A vida tá fácil pra vocês. Cara, sério, eu sou muito abençoado, mano. Todo mundo ali com a inveja, né? Eu morrendo de fome, doido pra beber. E, porra, só a companhia maravilhosa. Não tinha como ser mais perfeito que isso. Quando a esmola é muita... Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos Não tinha como ter melhores companhias. A gente tá super na mesma vibe. Super curtindo o rolê. Todo mundo tá pro game. A gente vem aqui pra azarar, curtir, ser amigo. Nessa ordem? Um brinde a nós. Para quem soube. O bueno de estas vacaciones É que hay muchas sorpresas. Y entre esas, hoy fue una de las mejores. He llegado, buena comida, Buen trago, Buenos momentos. Ah, sei lá. De repente, eu tenho um pouco mais de proximidade com ela, entendeu? Proximidade que acabou de conhecer a garota. Não, de boa. Só pra avisar, ó, Camila, de boa. Não quero dar um beijo nele também, mas eu só quero falar com a Camila, entendeu? Pra ela não achar que, tipo... Total, total. Porque eu acho que, quando a gente conversar, ela já vai saber que, ó, vai rolar. O Julio é muito legal, ele é muito gatinho, e ele é uma pessoa incrível. Ele é um queridão aqui da casa, porque ele é uma das pessoas que mais me desperta o interesse aqui dentro. E ele, estando com a Camila, de casal, me brocha um pouco, assim. Ele falou pra mim que iria fazer eu mudar de ideia. Tô esperando. Puxa uma cadeira, então! Foi o seguinte, vai passar o camarão da boca pro outro, vai ter que descobrir quem foi. Se ela acertar, ela escolhe alguém pra dar um beijo ou fazer qualquer coisa. Se ela errar, quem foi que passou, escolhe o que quer. E aí, nova? Já vi um tapa olho na frente e falei, qual é, rapaziada? Vamos dar uma brincadinha. Já tava querendo largar umas beijoca, espero que essa brincadeira vá pra frente. Pô, esse espaço aí, vocês tão fazendo dança da chuva? Ai! Corre com a boca. Aisha. O lábio dela eu conheço. Conhece o meu lábio? Vem cá, então deixa eu te conhecer mais um pouco. Nem a dieta, nem Cacá e nem Gabi veio pra encontrar o amor da vida. A gente veio pra arambê pra caramba, curtir pra caramba, beber muito. E hoje, a gente tava muito precisando desse rolê. Vai, vai. Cacá. Cara, a brincadeira é sensacional, sempre bom tu brincar assim, nessa parada de lambeção, pegação. Ah, esse aí é a gente. Sensacional, muito bom, mano. Galera, tipo, é muito meu irmão, alto astral, todo mundo que veio pra cá, é muito f***. Voltei com a minha vibe, tô felizão. E se vocês quiserem me chamar pra todos, eu tô um pai. Vamos ver quanto tempo dura esse porco todo.